Agora sim, agora é a parte do dia O que você fala treta? Agora se você cair fogo, você acaba de novo Acorde do QTA Eu sou o cara chamei O cara ficou bravo porque eu passei a gente Manda essa pausa Graças a sua energia E seu real Não Nossa ele foi retal mano Oxe, eu acho que Ele até comprando força agora É É, eu acho que eu passei O cara sumiu A gente vai conseguir A gente vai conseguir que eu não A gente vai conseguir que eu não Traz o cafezinho também viu Por que assim não O cafe você faz em casa Não, mas o da padeira é bom também Sem açúcar Ai Nossa, ainda bem que você voltou Tem que esperar né Tem que esperar né Caraca Caraca, na hora é raro É um momento errado Perdeu já tá pai Tá queimado antes né pai Perdeu, perdeu, cê fugou Tem que esperar aí Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ai tá pega Aí tamo aí, recebo aí Perdeu É um raro e drakei aí Trinta e quatro Trinta e nove Ai no meu pé Com o que? Ai Toma e chica nela Não, não tá bom de rir não Toma e tomada Do que você ouve Por que eu roubar mano Isso não pareceu Porque é limpa Foi limpa No caso, tava perseguindo aquela Não ia ficar Obrigado.